Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como instalar a cache no seu site WordPress pela hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Para isso, já estamos aqui no site dohostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então, para acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então, basta clicar. E com isso, agora estamos no painel de controle da Hostinger. E se nós viermos no lado da direita, vai ter a opção visão geral do WordPress. Nós podemos clicar aqui. E agora, então, vamos estar no painel do WordPress aqui na Hostinger. E logo na página de painel de controle, na opção núcleo, vai ter um campo chamado Lightspeed. E o Lightspeed é um plugin de cache do WordPress, onde ele também já está configurado no servidor da Hostinger. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente vir na opção do Lightspeed, no lado da direita, e clicar para ativar. Então, ele vai estar desativado. Nós vamos ativar. E com isso, agora ele informa que o Lightspeed cache foi ativado. E ele informa, então, aqui que aumenta o desempenho com motor de cache avançado do Lightspeed. E agora, com o Lightspeed já ativo, o seu site já vai começar a armazenar cache. E você poderá perceber a diferença no carregamento do seu site. Abaixo, ele vai liberar a opção de cache, de objetos. Que aqui, se você tiver um plano business ou superior, você pode utilizar. E ele ainda vai criar mais cache, deixando o seu site mais rápido. Como ele fala, então, que vai melhorar o desempenho das solicitações. Deixando o acesso mais rápido, reduzir os acessos aos bancos de dados. Porém, para ativar isso, só o plano business. Então, como eu estou com o premium, se eu clicar, ele vai falar que eu estou com o plano premium. E é para fazer upgrade. Então, você, se tiver um plano business ou superior, uma hospedagem cloud, você pode utilizar. Porém, só o Lightspeed já vai ajudar muito e você já vai perceber a diferença. E o seu site já vai começar a armazenar cache corretamente. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. E se inscreve no canal.